Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar O céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar Com vívido esplendor Contemplo a Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste cada pé Recordo a cruz O lenho tão cruento E no Teu E no Teu E no Teu E no Teu Filho Afirmo a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso Que Tu não poupaste Teu Filho amar Por amor de mim Meu coração Que nele Tu ganhaste Transborda a Ti, Senhor Transborda, ó Pai De amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu 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 O que é isso?